Nossa, equações longas como esta exigem que o cérebro seja bem alimentado. Porém, isso é um desafio quando é proibido comer na sala de aula. Mas não tenha medo, esconder comida é mais fácil do que você imagina. Que cheiro é esse? Você só precisa ser discreto. Se estiver afim de mastigar durante a aula, é só aprender alguns truques com a gente. Pode apostar, nenhum professor vai descobrir. Bom dia, flor do dia. Poxa, isso parece estar uma delícia. Estou com uma fome. Vamos ver o que temos para comer. Balas, refrigerante, um cereal chato. É, pelo visto não tenho muita escolha. Só preciso alcançá-lo. Ah, não! Está caindo no meu rosto. Quanto cereal tem nessa caixa? Parece uma fonte infinita. Ei, talvez os banhos de cereal serão a próxima moda. Bom, quem sabe até inventaram um quarto cheio deles? Eu poderia fazer o primeiro anjo de cereal. Ficaria lindo. Um adorável, crocante e delicioso anjo de cereal. Por quanto tempo tenho que ficar com isso na cabeça? Deixa pra lá. Aí está a caixa. Nossa, que aventura, hein? Eva, você sabe que existe um jeito de não derramar todo esse cereal, né? Vou mostrar. Pegue a caixa e dobre as abas pra dentro. Deixe uma das grandes sem dobrar e dobre a outra. Certifique-se de que a dobra esteja firme. Agora, coloque os dedos nas laterais e empurre pra dentro enquanto aperta a caixa, fechando-a. Encaixe a aba grande na caixa e pronto. Agora seu cereal ficará crocante e seguro. Prontinho! Valeu, Madison! Agora é hora de comer. Opa, acho que minha mente ainda não acordou. Tá muito cedo, né? Eu entrei com todos esses salgadinhos. Todos os que eu mais gosto estão reunidos aqui. Não posso esperar para comê-los. Espere. Vejam, a Madison tem lanches. Peguem ela e seus petiscos deliciosos. Hum, ela trouxe as melhores batatinhas dessa vez. E eu quero algumas dessas. Não monopolize! Obrigada pelos lanches, Madison. Estavam ótimos. O que foi que aconteceu? Eles pegaram todos os lanches. Isso não é justo. Não sobrou nenhuma única migalha. O que? Eles arruinaram meu cabelo também? Esse é o pior dia de todos. Sem lanches e com uma péssima aparência. Espere. Eu sou o mago do lanche e da moda. Não se preocupe, Madison. Eu tenho uma solução para sua falta de lanches e esse visual bagunçado. Esse anel vai lhe trazer uma grande alegria quando você necessitar de lanches. Esse anel? Quer dizer, eu gosto, mas não estou entendendo. Ah, acho que tenho que fazer tudo por aqui. Esse anel é feito de um pequeno pote. Tire a tampa. Agora decore a tampa como preferir. Eu gosto de strass. Para esse anel, coloquei strass em toda a borda. Eu também gosto de flores, então essa flor azul é a peça central. Agora é hora de dar o próximo passo. Peguei o fundo do recipiente e adicionei um tanto de cola quente para fixar o arco para o dedo. Cuidei a combinação de cores porque sou um mago da moda. Agora é só encher o pote com o micro lanche de sua escolha. O recipiente está cheio. Hora de colocar o anel. Agora você está pronta para moda e lanches, Madison. O mago me deu um anel de lanche. Eu sou mesmo uma sortuda. Ah não! Aqui! Pegue! Ah, esquisitona! Funcionou! Ela não sabe sobre os lanches. Por falar em lanche, é hora de abrir esse anel. Ai, olha só que doce delicioso! Já para a minha boca! Delícia! Agora estou pronta para enfrentar o resto do dia. Pare aí! Estou entrando! Senhorita? Você não sabe quem eu sou? Espere aí! Eu? Você não tem alimentos, tem? Ninguém me diz o que fazer. Agora você me reconhece? Tá, e daí? Eu também estou na parede, viu só? Então, tem alguma comida com você? Levante os braços. Vamos ver aqui. Parece bom. Eu sou o cara ruim! Uhul! Paciência! Achei que não ia conseguir entrar. Tenho que tirar isso agora. Hã? Esperem um minuto. Aquela não era uma cantora famosa! Adoro isso! Uhul! Eu sou tão esperta! O tempo está quase acabando, pessoal. Terminei! Toda essa concentração me dá uma fome. Quer? Eu odeio esse lugar. Ninguém me deixa comer em paz. Mas o que eu posso fazer se sinto fome durante a aula? Que injustiça! Não, isso não vai ficar assim. Tive uma ideia. Tive uma ideia. O que eu posso fazer se sinto fome com anéis de metal. Os fichários são ótimos pra isso. Pronto! Seus doces vão ficar guardadinhos como se fossem papel. Agora ficou muito mais fácil de comer na aula. Que página você quer? Garotas? Não tem nada aqui. Essa foi por pouco. Adoro cinema! Ei! Olha por onde anda! Desculpe! Só preciso me ajeitar aqui. Ah! Tô com muitas coisas nas mãos. Ok. E se eu tentar comer assim? Shhh! Você está fazendo muito barulho! Ok. Consegui abrir. Kate, isso é ridículo! Me dá aqui. Encaixe o canudinho no meio da caixa assim. E agora despeje suas fritas do outro lado. Gênio! É, eu sei. Não é difícil. Como uma batata, beba o meu refri. Valeu, Jake! Nada como uma Coca-Cola gelada. E um sanduíche de frango frito. Vinte e cinco... Katie, não! A sua dieta é saudável! Troque o sanduíche por isso. Deixo isso pra você. Quer saber? Aquilo lá é um monte de batatas fritas. Eu não vejo nada. Deixa pra lá. Você e sua imaginação. Agora, onde eu estava? Ah! Aqui deveria ter um bife! Onde foi parar a carne? Eu vou te pegar, Eva! Cem camadas, por favor. Tá bem, tá bem. Acha que podemos colocar cem vegetais em um sanduíche? Não. Vamos fazer do meu jeito. Um hambúrguer a menos. Falta um noventa e nove. Quem pode gostar dessas coisas, afinal? Kate? Nunca vai notar. Ah! Sem camadas, tá lembrada? Tá bom. Vamos acabar logo com isso. Essa coisa já tá enorme! Ai, tô com água na boca! Controle-se! Continuamos progredindo aqui. E chegamos a cem. Certamente é alguma coisa, né? Você está pensando o mesmo que eu? Valeu a pena! Paciência! Beleza! Por onde eu começo? Tem tantas guloseimas! É tão empolgante! Ela vai comer tudo sozinha? Olha isso! Uau! Madison! Pois não? Me dá um? Ok! Esses biscoitos são todinhos seus! Valeu! E pra mim? Balinhas de pêssego! Posso te ajudar? Por favor! Sério? Poxa! Tá bom então! Você é a melhor, Mary! Mas eu ainda quero mais! Madison? O que foi agora? Não! Os olhinhos de cachorrupidão! Como dizer não pra eles? Aqui, vamos nós! Mirtilo! Esse é o meu favorito também! Não sobrou nada pra mim! A Rose levou meu arsenal todo! Que dia ruim! Menos que... Meu chiclete em gel! Tão bom! Não tem nada aqui não! Ok! A barra tá limpa! Só preciso disfarçar essa coisa! Meu creme pras mãos pode funcionar! Hora de arrumar uns rótulos! Tem algum creme pras mãos? Retire o adesivo! E coloque no seu doce! Ela jamais vai suspeitar de que isso é um doce! Tô me sentindo meio desidratada! Nada que um certo tipo de creme não resolva! O que tá rolando aí? O que? É um creme, viu? Eu confesso que é meio grudento! Mas eu uso mesmo assim! Você que sabe! Puxa vida! Como eu vou me livrar dessa coisa? Como faço pra segurar tudo isso? Não tenho bolsas suficientes! Eu nunca vou passar pela segurança! Não! Tô condenado! Certo que sim! A menos que... Tinha me esquecido desses bolsos! Ufa! Pare bem aí! Algum alimento com você? Vamos ver bem! O que é isso? Algo estranho aqui embaixo! Tudo bem! Você tá feliz agora? Você me pegou! O que eu devo fazer agora? Ei! Essa pode ser a solução! É só pegar tigelas de tamanho médio, enchê-las com doces e colocar por baixo da calça! Espere! Vamos ver o que você está escondendo! É isso! Hum... É isso! Hum... Nada, hein? Obrigado! Uau! Isso é algo difícil de esquecer! Eu consegui! Eu consegui! Que final feliz, certo? Hã? Minha nossa! Credinho, hein? Vamos lá! Olá! Alguém aceita um chocolate? Essa é a melhor noite de todas! Ai, eu adoro esses chips! Eles são tão gostosos! E eu aqui, comendo alface! Eba! Que foca! Vou jogá-las dentro da minha boca também! Agora vou tirar o sal da boca pra ser refri docinho! Mas eu amo refrigerante! Agora um pedaço de pizza! Ai, a melhor comida do mundo! Ah... Aceita um pedaço da minha pizza? Não, não, obrigada! Eu tô tentando controlar meu peso! Eu como porcarias o tempo todo e não engordo um grama sequer! Balas! Salgadinhos! Tipo, muito salgadinho! E pizza, é claro! Você já comeu na cama? É melhor ainda! Uma delícia! Não tô brincando! Tá vendo, Kate? Você sabe o que quer comer comigo! Só um pedacinho! Bem, talvez uma mordidinha! Um pedacinho minústrio não mata ninguém, né? Ai, que delícia! Peraí! Tem alguma coisa acontecendo! Ah! Meu rosto! Eu sabia que não deveria ter comido aquela pizza! Acabei com a minha dieta! E se como isso foi acontecer? Ah, minha nossa! Este filme é horripilante! Ai, meu Deus! É melhor tapar os olhos, ursinho! Oh! Estômago vazio também não faz bem! Acho que o iogurte cairia bem! Já sei! Fique quietinho aí, ursinho! Ah, meu sabor preferido! Espere aí! Ixi, deixei a colher na cozinha! Será que dá pra comer com o dedo? Não, que nojo! Vou ter que buscar a colher! Olá! Monstros! Me salve, ursinho! Ah, que macio! Ah! Agora estou sem ursinho e sem colher! Tô com tanta fome! Lamber a tampa não é o suficiente! Ei! Tive uma ideia! Dobro a tampa no meio Desdobro E pego uma ponta E dobro até o vinco do meio Vamos fazer a mesma coisa do outro lado E dobramos a ponta Certifique-se de que esteja firme Prontinho! Fizemos uma colher! Agora dá pra comer! Hora de devorar meu iogurte! Isso! Tá uma delícia! Uma colherada E mais uma! Hum! Será que o monstro ainda está aqui? Aham! Uh! Iogurte! Aqui está! Ursinho! Senti tanto a sua falta! Yoink! Olá, senhora Hudson! Comidas e bebidas na caixa, por favor! Ah! Eu não tenho nada! Ok! Tudo bem! Você me pegou! Olá, senhora Hudson! Eu vou pro meu lugar! Não tão rápido, Jennifer! Deixa os lanches aqui! Ok! Aqui está o meu Kit Kat! Todos os dias eles tentam trazer comida pra sala de aula! Ok! Ela pegou a minha isca! Agora vamos ao verdadeiro doce! Vai ser tão bom! O quê? Tem alguém comendo o doce? Eu posso sentir o cheiro! Jennifer! Eu sabia! Ah, não, não, não! Ela deve ter usado binóculos! Preciso fingir que estou trabalhando! Ela se acha tão inteligente! Jennifer, você poderia responder a pergunta na lousa, por favor? Claro, senhora Hudson! Ok! Parece que ela está concentrada na resposta! Agora é minha chance! Lá está o chocolate! Na cadeira dela! Vou só aquecê-lo um pouco! Vamos ver se a Jennifer gosta de chocolate derretido! Isso vai ensiná-la a não trazer comida pra minha aula! Pronto, senhora Hudson! Ah, bom trabalho! Pode voltar ao seu lugar! Tá rolando! Tá rolando! Ela vai sentar no chocolate! Lá vai ela! O quê? No que eu acabei de sentar? Ah, não! Ah, não! Ah, não! Algo terrível aconteceu! Sim! Funcionou! Ai, meu Deus! Minhas calças! Tem chocolate por toda parte! Senhora Hudson! Sim, Jennifer! Você pode ir ao banheiro para limpar! Ela não vai cometer esse erro novamente! Oh, oh! Eu sinto uma conexão de amor! Isso é tão injusto! A Jennifer sabe que eu gosto do Adam! Adam, você pode responder aqui? Sim, claro! Espero que meu cabelo esteja bem! Eu comi aquele pão com alho! Você tem chiclete? Aqui! Obrigada! Te peguei! Para essa pegadinha, enche uma seringa com corante alimentar! Um pouquinho já é suficiente! Usando a ponta da agulha, injete o líquido no chiclete! Dessa forma, você não tira a embalagem! A missão está quase completa! Ela terá uma surpresa! Volte aí, Jen! Seus dentes parecem podres, Jennifer! De repente, eu não me sinto mais tão bem! Acho que é melhor eu me sentar aqui! O quê? O que eu fiz? Por que o Adam me odeia? Isso é muito interessante! Parada aí, mocinha! Leia a placa! É proibido entrar com comidas ou bebidas! Ai, tá bom! Caramba! Tem que haver um jeito de resolver isso! Oh, eu vou ser o anjinho da mamãe! Que gracinha! Pode passar, senhora! Nossa, isso me deu uma ótima ideia! Hora de passar com o meu bebê! Meu bebê de lanches! Não, senhora! Tira as mãos dele! Elas estão cheias de germes! Ei, esse tipo de chupeta não é permitido! Beleza! Então toma! Aproveita! Francamente! Importunar uma mãe com uma regra tão boba! Ela gritou comigo, mas pelo menos ganhei este pirulito! Além disso, a comida faz as pessoas se sentirem melhores! E se não me engano, essa é a missão de um hospital! Francamente! Não chore, meu bem! Aquele médico malvado não vai mais te incomodar! Muito bem! Vem cá na mamãe! Quem é o melhor bebê de todos? Você? Claro que é você! Eu tô com fome! É hora de lanchar! Hã? Ok! Bem, vou precisar de uma bebida! Espere! Agora onde foi parar a minha bebida? Talvez eu esteja meio confuso! Que tal uns salgadinhos? Espere! Pra onde tudo está indo? Jake? Certo! Eu me lembro! Nada de lanches na classe! Agora o que eu vou fazer? Espere! O que ela tá comendo? Ela não tem nenhum lanche! Ei! Onde tá a comida? Isso é apenas um caderno! Não! Olha dentro! Nossa! Basta pegar um caderno normal! Você também vai precisar de um estilete! Agora é só começar a cortar! Corte um grande quadrado e remova todas as páginas cortadas! Veja! Espaço para todos os seus doces! Cabem direitinho! Agora é só fechar! Voilá! Fique à vontade! Ai! Isso é tão bom! Cuidado! O professor tá vindo! Vocês têm alguma comida aqui? Hum... Parece que não! Oh! Ei! O que é isso? Não sabia que haveria uma apresentação hoje à noite! Tô dentro! Peraí, mocinho! Não é permitido entrar com comida! Você pode lanchar depois da apresentação! Ei! Não tenho nada! Peguei no flagra, hein? Ai meu Deus! Deu ruim! Eu acho que posso dar um jeito nisso! Isso vai ser épico! Basta esconder sua mochila debaixo do moletom, assim! Prontinho! E as bochichas gordinhas são a cereja do bolo! Olha só pra mim! É o plano perfeito! Parada aí, senhorita! Deu certo! Ufa! O que você comeu, Kate? É só minha mochila! Que tal um docinho? Notícia boa chega rápido, não? A apresentação já vai começar! Bate aqui! Acho que tô começando a entender um pouco de matemática! Aham! Eu também! Ah! Você tem lanches? Me dê um pouco! Quem gosta, compartilha! Eu não sei do que você tá falando! Ah! Devo ter me enganado! Uhum! Sim! Deve mesmo! Ah! Eu sabia que ela tava escondendo lanches em algum lugar! É hora de investigar isso a fundo! Como o... Detetive Snack! Nenhum lanche pode passar despercebido por mim! Só tenho que encontrar as evidências! Aham! Uma pista de um lanche! Sim! Posso dizer pela cor e pelo tamanho dessa embalagem que é na realidade um lanche! E os lanches estão escondidos nessa caixa! Ah! Não! Sim! Seu esconderijo secreto! Na verdade, é o lugar perfeito para esconder muitas delícias! Primeiro, você precisará esvaziar uma caixa de lápis de cor. O próximo passo é reduzir os lápis de cor a metade do tamanho e colocá-los de volta na caixa. E como você pode ver, eles parecem lápis de tamanho normal. Você pode fechar o topo da caixa com os lápis, mas o fundo permanece aberto, agora com o espaço vazio. E podemos usar esse espaço para esconder petiscos deliciosos. Essas balas de frutas encaixam perfeitamente! Sim! Só não se esqueça de fechar bem a tampa! E esses lanches estão escondidos e protegidos da vista! Bom trabalho, Madison! Agora é hora de compartilhar! Tá bem! Já que você descobriu meu segredo, você pode ganhar uma! Não! Eu mereço mais do que isso! Você é o pior, Jake! Aqui está! Posso ser o pior, mas esses lanches são os melhores! Não acredito que isso aconteceu! Ah! Que porcalhão! Inacreditável! Venham aqui no Papai Chips! Jake, para! Tire já a mão daí! Olha só o que você fez com suas mãos gigantes! Ah! Pra mim chega! Beleza! Como quiser! Preciso fazer alguma coisa, senão Jake vai estragar os chips! Vou pegar uma lata vazia e fazer um corte estreito na lateral dela! Agora, preciso de uma tampinha de refrigerante e de uma pistola de cola quente! Vou encher a tampinha com a cola e depois vou precisar de um palito! Agora é só colocar o palito no meio e deixar secar! Vou pegar a tampa plástica da latinha... Aplico mais cola quente e só uma linha no meio dela! E agora é só pregar o palito na linha de cola quente! Perfeito! Agora vamos para o próximo passo! Por a tampa dentro da fenda lateral da latinha! Virar e deslizá-la até chegar ao fundo da lata! Agora é só colocar os chips! Prontinho! Até o farelo é gostoso! Você trouxe mais! Peraí! Nada de enfiar as mãos na lata! Fiz uma melhoria! É só deslizar o botão pra cima! Uhul! Kate! Você é demais! Eu sei! Bora comer? Posso tentar? Aceita um aperitivo, senhorita? Sim, obrigada! Agora vamos voltar ao show! Ei, Kate! O que você tá desenhando? Que bela cena de praia! Quer um pedaço? Muito lenta! Vamos lá! Por favor! Que pena! Ah, é? Então, saca só essa pegadinha! Remova algumas cores de tinta da sua paleta Pegue uma bala da mesma cor Desembrulha e enrole em uma bola Agora, coloque o doce no local correspondente em sua paleta E aperte um pouco E pronto! Se você não compartilhar, vou comer isso! Não coma tinta, Kate! Não, não, não! Isso vai te fazer mal! Já chega! Aqui! Coma alguns dos meus doces! Obrigada! Sabe, Jen Compartilhar é cuidar Hum, isso é muito melhor do que tinta Como se sua letra pangeia? Eu tô mais preocupada com o almoço Já sei como aguentar Aqui só tem embalagens Eu e minha fome estúpida Vou ter que esperar Ou eu posso explorar meu esconderijo secreto Que salva vidas! Olá, Sanduiche! Eu já comi isso também? Tá ficando ridículo, hein? Isso não vai bastar Tô ficando com muita fome Espera Será que isso tem gosto bom? Pelo menos tinha O que será que a Rosie tá fazendo? O que eu tô fazendo? Minha fome deixa meu cérebro confuso Mas momentos de desespero Pedem medidas desesperadas Vem aqui, carinha Por favor, não me mate Não tá acontecendo nada Ei, Rosie? Rosie? Não! Nenhuma fome vale um chiclete mascado Ei! Eu preciso dele! Eu não me meto na sua comida Você deveria ter me perguntado Isso deve ajudar Pode parecer um brilho labial Mas tem gosto de outra coisa O chiclete era uma aposta mais segura Confia em mim, tá? Tem cheiro bom Vou dar uma mordidinha É bem gostoso! Que tipo de maquiagem é essa? Você vai precisar de queijo E de um brilho labial vazio Empurre o frasco vazio contra o queijo Quando terminar Vai ter uma embalagem recheada de queijo E não se esqueça de colocar a tampa Isso é brilhante! Só faltam as bolachas pra acompanhar Bom que eu trouxe dois Amigas que comem queijo juntas Permanecem juntas E aí E aí